Uma pesquisa que fizeram uma vez, eu vou tentar puxar de cabeça agora, pegaram homens e mulheres e avaliaram a seguinte questão, era mais ou menos assim, olha só, agora eu lembrei, a pergunta para ambos foi a seguinte, o que você aceitaria melhor, ou o que você acha pior? Se o seu parceiro se apaixonasse por um homem, ou a mulher por um homem, ou o homem por uma mulher, mas nunca se relacionasse, mas se apaixonasse perdidamente, mais do que por você, mas eles nunca vão se relacionar, não vão ter a oportunidade de se relacionar sexualmente. Ou se o seu parceiro tivesse uma relação sexual única, sem se apaixonar, os homens votaram, de modo geral, a maioria, achavam pior a mulher ter uma relação sexual, do que se apaixonar por um cara sem transar nunca, ter um sexo com um cara sem se apaixonar, e as mulheres achavam o contrário pior, a maioria, elas achavam pior se o cara se envolvesse emocionalmente com uma mulher, sem nunca se relacionar sexualmente com ela, então tem essa diferença, o sentimento, generalizando para a mulher, seria pior, e o homem, o sexo é muito pior que o sentimento. É, eu acho que para mim é um sentimento também, igual eu falei, para o homem, o sexo deve ser mais pesado. E eu explico para você porque que acontece, até retomando o que a gente estava falando sobre, porque que é mais pesado para o homem, né, a questão do sexo acima de tudo. Para a mulher, o que a mulher tem medo, qual que é a insegurança da mulher principalmente, com comportamento masculino? Ser abandonada, principalmente, o homem ir embora, porque o que a mulher tem maior, um dos maiores medos da mulher, não é só como você falou, envelhecimento, peso, mas é também ser mãe solteira. A mulher tem muito medo de um homem engravidá-la e esse cara ir embora. Você concorda? Não. Você não concorda? Não? Ela fez uma cara ali? Não, eu não concordo de ser mãe, eu acho que não tem nada a ver com nada. Tipo, ser mãe igual, o filho é nosso, o filho é da mulher. Então, com você ou sem você, eu vou ser mãe e tá tudo bem, né? Eu acho que, eu discordo totalmente. Eu acho que talvez seja a pessoa pensar em posse. Ele não pode me abandonar. Você pode até me trair, mas não me abandona, mas não sai de perto de mim. Então, é isso que eu tô dizendo. Mas não tem nada a ver com o filho. Não, às vezes, pra ela, se ela tem um filho com esse cara e esse cara vai embora, ela vai ter o dobro do trabalho de cuidar desse filho, prover pra esse filho, educar o filho. Ah, eu acho que um filho… A vida, ela vai se sacrificar muito mais socialmente também. Não, eu acho que um filho já faz parte da mulher. Eu mesma já fui mãe solteira. Então, pra mim, a minha filha já fazia parte de mim. Então, com ele ou sem ele, tava tudo bem, porque ela já fazia parte de mim. Você não se sentiu de nenhum modo, sei lá, ah, eu poderia ter, por exemplo, a minha filha junto… Ele é mais fácil. Dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, ou ele vivendo comigo. Não. Nenhum momento você se sentiu… Então, aí não existe essa pressão que todo mundo fala sobre a tal da mãe solo. Ai, desculpa, não mesmo. Porque pra todo lugar que a gente você vê, é reportagem de mulher dizendo, ah, porque é muito difícil a vida da mãe solo. A mãe solteira é muito difícil de ter que cuidar do filho sozinha. Realmente. Não é fácil. Não falei que é fácil. Mas eu falo que quando a mulher tem um filho, o filho já faz parte da vida da mulher. Então, se a minha vida for fácil, for fácil sem o filho, vai ser com o filho também. Porque a gente já faz parte da gente. Então, se você… Se minha vida foi difícil, não foi porque eu tive ela. Entendeu? Porque eu… Tô falando do meu, do que aconteceu comigo. Sim, do seu caso. Aconteceu comigo, então minha filha não pesou em nada. Não, você concorda que existe essa narrativa que eu tava dizendo aqui agora… Não, existe os estudos aí que falam, né. Sim, quem quer ter trabalho sozinha, sendo que teve uma pessoa que participou daquilo, né. Tô falando que um filho é um trabalho. Mas gera todo aquele trabalho, gera toda aquela dor de cabeça. E seria muito mais fácil pra mim repartir esse trabalho com o pai. Mas eu acho que não pesa em nada desse negócio de ser mãe solo. Então… Muito bom. Obrigado.